Olá pessoal, vamos então encarando a próxima questão, a questão de número 21. Observe bem a estrutura que você tem e o texto para as próximas questões. Vamos lá, galerinha, nosso módulo de estatística firme e forte. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Vou só melhorar aqui um pouquinho a minha lousa. Pronto, estou só dando aqui uma ajeitadinha básica nela. Agora sim, agora ficou primeiro. Pronto. Show pessoal. Bem, a questão diz assim. Preocupado com o alto índice de reprovação e com o objetivo de subsidiar a implantação de novas metodologias de ensino. Um diretor decidiu verificar com qual idade em anos completos. É importante essa informação. Por quê? Porque essa variável, desde que seja uma variável contínua, já que está em anos, e passa em uma variável discreta. Ok? Os alunos estão concluindo a educação básica na escola sob sua direção. Os resultados obtidos foram apresentados sob a forma gráfica acima. A partir desse gráfico, julgue os itens a seguir. Beleza. Seguinte, primeiro passo pessoal, sinceramente, antes de analisar os itens, eu gostaria de transformar essa informação, que está em forma de gráfico, para uma tabela. Lembrando que eu tenho duas opções quando eu falo de tabela. Ou a tabela de dados tabulados, quando eu trabalho com a variável discreta, valores pontuais, e a distribuição de frequência, quando eu trabalho com uma tabela em forma de classes, para uma variável contínua. Nesse caso, com uma variável discreta, porque o resultado está dado em anos, o que é que eu vou fazer? Vou transformar em dados tabulados. Vamos lá. Vou montar na tabelinha aqui. Pronto. Está aqui. Eu tenho aqui xi e tenho aqui fi. xi os valores observados. 16 17 18 19 20 21 e 22 Pronto. Beleza. Ótimo. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ok. Aqui ao lado eu vou colocar a frequência, ou seja, com 16 anos, apenas 1 aluno, com 17, 3 alunos, ó a frequência, 4 alunos, 7, 8, 5 e com 22 anos, 2 alunos. Conferindo, 1, 3, 3, 5, 7, 8, 5 e 2. Muito bom. Para bater o total, quer saber quantos alunos você tem no total? Ora, pessoal, se eu vou ter que somar para saber quantos eu tenho no total, deixa eu dar logo uma sugestão. Então, faz logo aqui a frequência acumulada, a fac, porque aí se você já for precisar para calcular tipo, mediano com a cor do tipo, já tem aqui a ferramenta ao seu lado. Repete o primeiro, 1 e vai acumulando. Com 3, dá 4, com mais 4, 8, com mais 7, 15, com mais 8, 20 e 3, com mais 5, 28, com 2, 30. Então, 30 alunos foram analisados. Certo? Perfeito, 30. Tabelinha já está montada, bem organizada, em forma de dados tabulados. Vamos começar a analisar alguns itens. O gráfico mostrado é um histograma? Esse item está errado. O gráfico que vocês estão vendo, pessoal, não representa barras em forma de classe. Então, pessoal, você não tem as barras representando as classes de uma distribuição de frequência, até porque nós temos uma variável o quê? Discreta e não contínua. Via de regra, o histograma é usado para trabalhar e apresentar uma variável contínua, onde a base representa a amplitude individual de cada classe, que não é o caso. Então, nesse caso, como eu transformei em dados tabulados, esse gráfico é apenas um gráfico em forma de colunas e não deve ser classificado como histograma. Portanto, o item está errado. Um item perigoso, mas como você pode observar, o histograma tem que ter a base representando a amplitude individual de cada classe, o que não acontece. Ou seja, para ser um pouco mais, digamos assim, objetivo. O histograma, pessoal, via de regra, ele é usado para apresentar uma variável o quê? Contínua. Então, o histograma vem e traz por trás o resultado de uma variável contínua. Nesse caso, eu tenho uma variável discreta, a idade em anos, valores pontuais. Então, você não tem uma distribuição de frequência. Portanto, o gráfico utilizado não representa um histograma. Ok? O histograma tem que se transformar em uma distribuição de frequência, porque a variável é contínua. Ok. Então, 21, o item está errado. Vamos à questão de número 22. Dos alunos considerados, 10% concluem a educação básica aos 17 anos de idade. E aí, pessoal? Olha para a tabelinha que eu já tentei de montar para você e vamos verificar se essa informação está correta. Dos alunos, 10% concluem a educação básica aos 17 anos de idade. Como são 30, vale lembrar que esses 10%, eu sei que não precisa nem desse cálculo, mas é bom deixar indicado, são 3 alunos. Então, 3 alunos, 3 estudantes, concluem a educação aos 17 anos de idade. Vamos descobrir isso agora. Aos 17 anos de idade, quantos alunos eu tenho? 3. Cuidado, tá? Com 17 anos, 3. Juntando todos os alunos até 17 anos, 4. No caso, 16, 17. Mas na questão ele fala apenas em 17. Então, esse 3 aqui representa o nosso resultado. Portanto, a 22, o item está correto. Beleza? Czinho, 22, o item está certo. Vamos então a 23. A mediana, medida tanto de tendência central como separatriz, está corretíssimo. Tudo até aqui, perfeito. A mediana, de fato, é uma medida de tendência central e também é uma medida separatriz. Aí ele bate. É 19 anos de idade. Pessoal, o número 19 representa realmente a mediana? Porque a parte conceitual está correta. Agora falta esse ponto a ser analisado, se realmente 19. Vamos observar um detalhe. Sabemos que são 30 alunos, perfeito? 30. Então, a mediana, já que eu tenho o N, o número de termos, o número par, vai ser calculada através do 15º elemento mais o 16º elemento dividido por 2. Então, está aqui. A mediana vai ser a soma do 15º com o 16º dividido por 2. Legal? Já que são 30 elementos. Então, o número par pega os dois elementos que ocupam as duas posições centrais. Muito bom. Então, vamos lá. Olha que legal. Está aqui. Olha agora para a coluna de frequência acumulada. Quando você olha para a coluna de frequência acumulada, você consegue visualizar bem, de cara, o 15º elemento e também o 16º. Pessoal, o acumulado de 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, dá um total de 15 elementos. O que significa que o número 19 ocupa a 15ª posição. O 19 ocupa a 15ª posição. O 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, são todos elementos iguais a 20. Então, quer dizer que o 15º vai ser o 19º, o último 19º ocupa a 15ª posição. E o primeiro 20º, de 8º, o primeiro ocupa a 16ª. Então, nós estamos falando do 19º e do 20º. Nesse caso, eu tenho 19 mais 20 dividido por 2. A nossa mediana vai ser, na realidade, 39 dividido por 2. Beleza? Só um dividido por 2. Daí, a nossa mediana, 19,5. O que ele diz? Que a mediana é 19 anos. Portanto, o item está errado. 23, o Ezinho. O item está errado. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Legal demais. O item está errado. Vamos agora a 24. A moda das idades é 20 anos. Então, agora, ele está trabalhando com a moda. Galera, a moda, você deve procurar na coluna de frequência simples, olha o que eu estou dizendo, frequência simples, não frequência acumulada, claro. Então, frequência simples, o elemento que tem a maior frequência. Então, olhando para a coluna de frequência simples, deixa eu apagar aqui e apagar aqui. Pronto. Olhando agora para a coluna de frequência simples, está aqui, olha. O elemento que tem a maior frequência simples. 1, 3, 4, 7, 8, 5, 2. O 8, o 8, 8 é a maior frequência, o que não quer dizer que é o valor modal. O 8 foi a maior frequência, então o elemento que aparece 8 vezes é o elemento modal. No caso, 20. Então, 20 é o valor modal. O item está correto. Então, 24, Czinho. A moda das idades é 20 anos, ou seja, o elemento com a maior frequência, no caso, a frequência 8, que é a maior, é o número 20. Ou seja, 20 anos. A idade que apareceu no maior número de alunos. 8 no total. O que é claro que, se você quiser, fica fácil de enxergar também no gráfico, ó. Se você observar, a moda sempre vai representar, ó, a maior barra. No caso, 20, que aparece 8 vezes. Por quê? Já que a altura da barra representa a frequência. Então, a maior altura, o maior número de vezes que o elemento aparece. Então, o número 20, que aparece 8 vezes, é o valor modal. Boa. 25. Ah, agora o negócio está começando a ficar bom. Está aqui, ó. Vamos lá. São vários itens em cima desse mesmo gráfico. O terceiro quartil é igual a 20 anos de idade. Tiago, 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 Tiago. Novidade na área. É verdade, pessoal. Novidade. Aqui, ele fala em terceiro quartil. O terceiro quartil é igual a 20 anos de idade. Mas, afinal, o que representa, o que significa esse terceiro quartil? Bem, hora de conversar um pouco com vocês. Bem, a mediana, pessoal, é uma medida de tendência central, como já falei, lá na parte teórica. Só que também é uma medida separatriz. Assim como o primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, decil, você pode encontrar também primeiro, quarto, sétimo decil. No caso, também, percentil. Se você encontrar, numa prova, alguma coisa com relação a quartil, percentil ou decil, você tem exatamente medidas separatriz. Mas, afinal, o que são medidas separatriz? São frações, são parcelas do todo. Eu vou montar a simulação em cima dessa parte com relação aos quartils. E depois você vai conseguir imaginar a situação macro, tanto para decil como percentil. Então, veja só. Vamos imaginar fazer aqui embaixo, tá? Um bate-papo. Pronto. Bate-papo. Vamos imaginar que essa estrutura representa toda a tua distribuição, 100%. Quando você chega aqui e passa a mediana, você está dividindo a distribuição em duas partes iguais, 50% para cada lado. Agora, vamos imaginar que nesse primeiro pedaço, nessa primeira metade, nesse primeiro 50%, você resolva passar uma outra mediana. Só que agora a mediana da primeira metade. Pronto. Estamos diante do primeiro quartil. O primeiro quartil representa 25% do acumulado dessa distribuição. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, representa 25%. Pronto. 25%. Já a mediana representa o segundo quartil. É isso mesmo. Se a questão for solicitar o segundo quartil, pode apresentar para ela a mediana, que você vai estar respondendo exatamente o que ela está pedindo. Então, até a mediana, ou o segundo quartil, eu tenho que parcela da fração? São dois quartos. Ou seja, eu já tenho duas partes de um total de quatro. Por que quatro? Porque eu ainda tenho aqui, ó, a mediana da segunda metade. No caso, o terceiro quartil. Então, aqui, ó, 25%. Finalizando com mais 25%. Pronto. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Beleza? Tiago, então, quartil, porque eu vou dividir em quatro partes. Exatamente. Mas a parte mais interessante não é essa. Como são quatro partes, entenda que não são quatro quartis. Você tem apenas três. Por quê? Porque para dividir uma estrutura em quatro partes, eu preciso realizar apenas três cortes. Combinado? Outro detalhe. Se você estiver trabalhando com decil, o que é que você deve observar? Que são dez partes. Porém, são apenas nove decil. Primeiro decil, segundo decil, terceiro decil, quarto decil, até o nono decil. Ok? Porque são dez partes, mas são nove cortes. Quando você estiver trabalhando com percentil, o que é que vai acontecer? Você vai até o nonagésimo nono percentil. Porque você, para realizar cem, dividir em cem partes, você precisa apenas de noventa e nove cortes. Ok? Beleza. E é só trabalhar com a fração. Por exemplo, quando eu digo trabalhar com a fração, volto a repetir. Tudo que eu estou fazendo para os quartis, você vai montar de forma análoga para decil e percentil. Ok? O primeiro quartil, você vai ter exatamente n sobre 4. Uma parte de 4. Já o segundo quartil, eu nem vou simplificar, tá? Vou deixar só indicado. 2n sobre 4. São duas partes de 4. E quando você chega no terceiro, nós temos 3n sobre 4. Aqui, ó. Legal? Ou seja, 3 quartos, 2 quartos e 1 quarto. Pronto. E faz a distribuição. Para ficar uma coisa mais agradável, basta imaginar que o primeiro quartil é a mediana da primeira metade e o terceiro quartil a mediana da segunda metade. Certo? Observe. Ele pede o terceiro quartil. Não tem problema. Vamos dar um jeitinho de encontrar. Não tem dor de cabeça nenhuma, pessoal. Ó. Veja só. São 30 elementos. Certo? Só para você ter uma noção. Aqui, eu tenho o primeiro, o segundo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui um pouquinho. Primeiro. Segundo. Terceiro. Vai, vai, vai. Você já sabe, melhor do que eu, que são 30 elementos. Então, o décimo quinto e o décimo sexto eu uso quando eu quero encontrar a mediana, como eu já usei. Como são 30, quer dizer que aqui, ó, eu vou dividir em duas partes. Certo? Então, está aqui, ó. Pronto. Primeira metade. São 15 elementos. 15 elementos. E aqui, vamos escrever um pouco mais. 16. 17. 18. Vai, 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 vai. Até chegar no trigésimo. São 30 elementos. Essa é a nossa segunda metade. São mais 15 elementos. Pronto. Show de bola. 15, primeira metade. 15, segunda metade. Show, 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 show. Muito bom. Agora, o que é que você precisa entender? que se você, vou até apagar aqui. Tá bom assim. Pronto. Deixa assim agora. Então, são 30. Observe. Do primeiro ao décimo quinto, 50%. Décimo sexto ao trigésimo, 15 elementos, 50% da distribuição. Certo? Então, já tenho 50% para cada lado. Se a questão pedir o primeiro quartil, bem aqui, ó. Eu vou jogar três pontinhos aqui. E vou jogar três pontinhos aqui. E bem aqui no meio, eu vou colocar a posição do primeiro quartil, ó. Q1, primeiro quartil. O segundo quartil, eu já calculei, que foi a mediana. E aqui, eu vou colocar a posição do terceiro quartil. Terceiro quartil. Pronto. Lembrando que o segundo quartil, que é a mediana, eu já calculei, se eu não me engano, na questão de número... Quer ver? Tá aqui. 23. Tá aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó, 19,5 representa o segundo quartil, que é a mediana. Eu agora preciso da posição do primeiro e da posição do terceiro. Vamos lá. São 15 elementos. Pensa na mediana da primeira metade. São 15 elementos, pessoal. Se são 15 elementos, o que acontece nesse caso? Quem vai ser o primeiro quartil? Exatamente. Tá corretíssimo. Tiago, eu vou pegar exatamente o elemento do meio. Exato. Então, se eu tenho 15 elementos, quem ocupa a posição central? O oitavo elemento. Então, o oitavo termo vai representar o primeiro quartil. Combinado? Eu tenho 7 antes e mais 7 depois e ele no meio. O oitavo. Então, se você quiser responder quem é o primeiro quartil, o oitavo elemento. Se você quiser responder o terceiro quartil, vai ser a mediana dessa segunda metade. Galera, o que foi que aconteceu daqui pra cá, ó, pra você ficar mais fácil desse lado? Se você observar do primeiro elemento pra chegar no elemento do meio, da primeira metade, chegar no oitavo, você somou mais 7 unidades. Isso aqui é a mesma coisa. 16, vai ter que somar mais 7. Então, vai ser o vigésimo terceiro elemento. Eu tenho, depois dele, 7, antes 7 e com ele, ocupa a posição central. São 15. Beleza? Só contar. 7, antes e depois do 23, do 24 até o 30. Contando com o 24, tá? Do 24 até o 30, são 7 elementos. Então, o vigésimo terceiro elemento representa exatamente o terceiro quartil. Combinado? Então, agora, vai até a tabela e olha pra mim o vigésimo terceiro elemento. Cadê? Cadê a tabelinha? Tá aqui. Pronto. Vigésimo terceiro elemento. O ideal? Olhar a frequência acumulada. Pra não ter o trabalho de somar. Se eu quero o vigésimo terceiro, olha, 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 olha aqui, ó, 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 o número 20. O número 20 representa o vigésimo terceiro elemento. O 20 aparece oito vezes. O último 20 ocupa a vigésimo terceira opção. Ah, lá, posição. Então, o nosso terceiro quartil é, na realidade, 20 anos. Está aqui o nosso resultado. Portanto, o item está correto. Pode botar o Czinho, porque o item está correto. É igual a 20 anos de idade. O terceiro quartil é igual a 20. Beleza, pessoal? Tentei montar essa parte bem de idade, pra ficar bem fácil de visualizar. Mas, se tiver alguma dúvida, daqui a pouco eu perturbo mais e nos encontramos já no próximo vídeo. Beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouco. Tchau, pessoal!